olha aí o 2010 pronto né já aqui na parte da limpeza né parte interna sendo lavado ali pelo nosso amigo Ben Newton né um dos colaboradores aqui da empresa São Francisco E aí o trabalho da equipe da empresa São Francisco né feita aí é totalmente pronto aí E aí